Nós hoje vamos estar falando sobre a igreja, e quando nós falamos sobre igreja, nós temos que entender primeiramente o que é a igreja, que é esse terceiro povo que nós falamos, as nações, Israel e a igreja. Primeiro as nações, nós vimos isso desde Gênesis 10, já tratamos esse assunto aqui, foram formadas a partir dos três filhos de Noé, e na sequência dessa descendência, no caso de Sem, um dos filhos de Noé, surge essa personalidade, essa figura que é o Abraão, e do Abraão então vem a nação de Israel, e nós entendemos que essa nação é uma nação especial na terra, porque Deus fez uma aliança com o patriarca ali Abraão, e prometeu que ele daria aquele lugar onde Abraão estava andando como peregrino, como herança para os seus descendentes. Então a casa de Jacó é ali abençoada, porque faz uma aliança com Deus, e o Senhor é fiel a todas estas suas alianças, ainda que a gente seja infiel, ele permanece fiel. Por isso nós podemos ao longo da história perceber essa fidelidade do Senhor, e nos dias de hoje contemplar essa nação, que já era para ter sido extinta várias vezes na história, e que está hoje ali estabelecida no mesmo lugar que Deus prometeu a Abraão, que daria aos seus descendentes, e é hoje uma nação próspera no meio da terra. E estamos vivenciando aí situações que a palavra de Deus nos diz, já a profecia nos alertava, por isso nós estamos assim nesse entusiasmo, esse momento é um momento muito especial para nós, porque nós estamos vivendo no olho da profecia, e sabemos que, se isso está acontecendo com Israel, se isso está acontecendo nas nações, como nós vimos Daniel mostrando, a sequência dos impérios, nós já estamos na expectativa do último que há de se manifestar, de um grande imperador que vai surgir na terra, no mundo, e vai ter um domínio, já falamos sobre isso, e é incrustado junto com toda essa história das nações, o povo de Israel, a nação de Israel, junto com isso, e hoje brota novamente de acordo com a profecia. Mas hoje nós vamos enfatizar a igreja, nós já mostramos aqui, o que é igreja? A igreja não é Israel, Israel não será arrebatado, e nós temos que falar então sobre arrebatamento. Agora, quando falamos sobre igreja, não fala só sobre arrebatamento, a gente tem que falar também sobre ressurreição, são temas que estão totalmente ligados a este grupo novo, que surgiu há mais ou menos dois mil anos atrás, que é exatamente a igreja. Nós vimos no capítulo 2, Paulo explicando que esse mistério foi revelado a ele, que ele recebeu diretamente do Senhor, nós vamos ler lá no livro de Gálatas, ele não recebeu esse evangelho de homens, e é Paulo que traz a maior revelação a respeito da igreja, que nós temos no Novo Testamento. Vocês podem ver as cartas que ele escreve, as doutrinas da igreja são ali trazidas, e ele fala com muita segurança, eu não recebi isso de homem algum, nenhum dos apóstolos me passaram isso que eu estou falando para vocês, eu recebi diretamente do Senhor. Ele encontrou com Jesus, ele viu Jesus ressurreto, Paulo viu o Senhor, recebeu do Senhor uma incumbência clara, que ele vai repetindo, em alguns momentos da sua experiência, ali no livro de Atos você pode acompanhar isso. Então foi através deste homem, não só pelo que ele disse, mas pelo que ele foi, que nós temos hoje, Deus usou para trazer a doutrina, a parte central da doutrina cristã, e hoje nós sabemos que a igreja não é Israel, e que a igreja também não está incluída no sistema, nas nações, é um povo separado. Segundo a palavra do nosso irmão Pedro, nós somos uma nação de sacerdotes, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. De acordo com o escritor de Hebreus, todos aqueles que foram expressões na antiga aliança, eles estão na dependência do nosso, do cumprimento do nosso chamado no Senhor Jesus, para que eles possam entrar na herança, ou receber um galardão pleno. Capítulo 11 de Hebreus, está escrito isso lá. Então, meus irmãos, é um mistério, como eu disse para vocês, a igreja. Um mistério que o judeu, de uma forma geral, não aceita, ele tem ciúmes. É isso que Paulo fala. Eles não aceitam o Evangelho até certo ponto, porque eles ficam com ciúmes dos gentios, que receberam Jesus como o Messias e o Salvador deles. Porque eles, Paulo fala, no meu ministério com os gentios, eu quero provocar a minha nação, para que eles, então, clamem também, invoquem o nome de Jesus e sejam salvos. E ele diz que ele estaria disposto até mesmo a perder a salvação dele, em favor da salvação do seu povo, o povo de Israel. Paulo era bem, assim, nacionalista, não sei se essa palavra seria a palavra correta, mas ele é totalmente identificado com o povo judeu, nação dele. Mas ele traz também com toda clareza que ele abriu mão de todas aquelas coisas que dentro da nação de Israel trazia para ele vantagem, oposição, ou coisas dessa natureza. Ele considerou isso tudo como refugio para depender exclusivamente da salvação pela fé na pessoa de Jesus Cristo. E ele não queria saber de mais nada. E ele muito claramente escreve na Carta aos Gálatas dizendo que aqueles que estão em Cristo já não interessa mais se é judeu, não interessa mais se é gentil, não interessa mais se é escravo, se é homem, se é mulher, porque todos nós somos agora, formamos agora este povo, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus sobre a terra, que ele vem buscar. Efésios capítulo 1 nos fala que nós somos a herança de Deus que está sobre a terra. E ele colocou em nós o seu Espírito como a garantia de que ele vem nos buscar. Todos que têm o selo do Espírito fazem parte dessa família maravilhosa de Deus sobre a terra. nós não alcançamos isso, irmãos, a grandeza dessas coisas, que para nós foram preparadas por Deus por livre vontade dele. Mas também o próprio Israel não pode se gabar diante de Deus, que Deus me escolheu porque era isso, era aquilo. Então, não. Ele fala para o povo de vocês, eram os menores. Então, nós temos realmente que nos inclinar diante dessa graça maravilhosa de Deus, de nos ter escolhido dentre as nações, dentre o povo de Israel, para ser o Israel de Deus, que Paulo fala no final da carta dele aos Gálatas. Esse Israel de Deus é composto tanto de judeu quanto de não judeu. Nós somos hoje o povo de Deus sobre a terra. E a autoridade de Deus sobre a terra é exercida através da igreja, não através de Israel. A história de Israel, nós aprendemos, ela já foi interrompida e ela vai voltar. Mas ela só volta depois que a igreja for. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que para nós, se não fosse aliança de Deus com Israel, lá desde o princípio, não haveria necessidade de um milênio. Porque o milênio é o cumprimento de promessas objetivamente dadas ao povo de Israel. Jerusalém, a capital do mundo, o descendente de Davi, reinando sobre as nações, de Sião sairá a lei. É esta a palavra profética do Senhor. Mas esse momento ainda não aconteceu, irmãos. Por quê? Porque Deus revelou um mistério que estava oculto. Tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E dentro deste tempo, Ele traz à luz este povo diferenciado, que Ele tira de Israel e tira de entre as nações e forma o corpo do seu Filho. Isso é, Jesus como cabeça e todos esses que creem no Filho estão batizados no corpo, introduzidos, imersos em Jesus. E Jesus vem buscar a sua noiva. Haverá, então, este momento quando a igreja será arrebatada, tirada da terra. Aí, então, Israel passa novamente a figurar no calendário dessa revelação progressiva do Senhor até que o reino de Deus seja estabelecido sobre toda a terra, culminando, então, com o milênio e, depois disso, um novo céu e uma nova terra. Bom, essa foi a introdução e eu quero que vocês agora, prestem atenção, nós vamos passar um vídeo aqui. Esses vídeos que é tirado da internet, então, mas eu sei que todo mundo, acho que todos aqui já ouviram isso. Ele foi, primeiro, ele não estava nesse formato, não. Aí, quem falou, acho que deu muito certo, ele, então, colocou num formato ainda mais claro para que as pessoas que ouvissem prestassem bem atenção na mensagem que ele... Trump, se você não sabia, a palavra Donald significa o Senhor é meu juiz e a palavra Trump significa trombeta. Deus levantou este homem na terra para trazer juízo e para alvoroçar as nações. Este homem ganhou o governo dos Estados Unidos tendo menos voto que a sua concorrente. um fato inédito. Além disso, ele assume o governo dos Estados Unidos no calendário judaico no ano 5.777. Ele assume o governo dos Estados Unidos com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Além disto, ele é o 45º presidente dos Estados Unidos e muitos estudiosos da profecia estão colocando ele na profecia de Isaías 45 quando Deus fala acerca de Ciro 100 anos antes de Ciro existir. Deus fala acerca de Ciro e diz ele vai libertar o meu povo. Este homem ganhou o governo dos Estados Unidos dizendo que em judeus dizendo que em judeu ninguém toca que ele traria a paz no Oriente Médio e o templo de Salomão, o templo do judeu, seria erguido. E esta semana que passou ele coloca a sua mão sobre o muro das lamentações dizendo ao mundo que o templo será erguido. Que importância tem isso para a profecia? Querido, o maior sonho de um judeu é ver esse templo erguido. E dentro do cenário profético nós sabemos que esse templo será erguido para o anticristo. Daniel 9, 27 a Bíblia diz que o anticristo vai profanar a cidade santa. Segundo a Tessalonicenses 2, 4 Paulo diz que o anticristo se sentará no templo e será adorado como um deus dentro do templo em Jerusalém. Queridos, o governo de Israel já está pronto para receber o Messias. A Bíblia diz que o anticristo será governo do mundo de dentro de Jerusalém. Os rabinos estão ensinando nas sinagogas que o Messias dos judeus está chegando. Os judeus estão voltando para Jerusalém abandonando empresas. Tudo em volta do mundo dizendo o Messias está chegando. E isso é um alarme à igreja porque se os judeus estão dizendo que o Messias deles está chegando eles estão dizendo para a igreja que o arrebatamento é uma realidade para essa geração. queridos, não quero te assustar com esse áudio mas eu quero te dizer que o arrebatamento da igreja ocorrerá a qualquer momento. Prepare-te Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. gostaria que você compartilhasse este áudio com seus amigos, seus familiares. Esses dias Deus me deu uma visão em minha cama e eu senti muito a presença de Deus e Deus falou comigo para avisar a igreja para a igreja avisar seus amigos e familiares que a qualquer momento milhões de pessoas irão desaparecer do planeta Terra. A qualquer momento nós veremos o desejado das nações o leão da tribo de Judá o rei dos reis o senhor dos senhores prepara-te volta para a igreja reconcilia-te com o céu Jesus está às portas Juntamente com esse vídeo outros estão sendo colocados e e a gente fica será que realmente pode acontecer a qualquer momento? Nós sabemos ou falamos que a igreja será tirada da Terra Jesus mostra isso ou melhor o apóstolo Paulo mostra isso por inspiração do Espírito Santo das revelações que ele tem no primeiro não desmarque aí o segundo testalonicense não no primeiro testalonicense no capítulo 4 versículo 13 ele está nos falando que vai ocorrer esse mistério essa coisa misteriosa e depois você vem comigo no primeiro coríntios capítulo 15 para fechar isso aí e a gente voltar para segundo testalonicense capítulo 2 então primeiro testalonicense Paulo está dizendo não queremos porém irmão irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem aos que já partiram para não vos entristecer como os demais que não tem esperança pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou como eu falei nós temos que falar sobre a ressurreição também assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem os irmãos que já partiram que estão no Senhor quando Jesus voltar para buscar o seu povo ele vai trazer essa turma que está lá em cima com ele que Efésios Paulo Paulo fala a parte da família que já está lá tem uma parte que está aqui somos nós e vários outros irmãos e tem uma parte lá essas duas turmas vão a juntar versículo 15 ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor nós os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que dormem quer dizer com eles primeiramente esse evento vai estar acontecendo porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus junto com esses que estarão com ele e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro esses virão com ele e vão ressuscitar como é que é isso? continuando depois nós depois que esse fato ocorrer nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor aqui fecha a nossa história no sentido de chegarmos até a plenitude dessa salvação que Jesus trouxe a nós salvação começou no seu espírito quando você criou essa salvação está chegando na sua alma à medida que você conhece a palavra e o espírito vai te conduzindo e a convivência da igreja você tem um aperfeiçoamento da sua alma em Cristo quer dizer sua alma está sendo salva Deus está mexendo no seu caráter está mexendo na sua vontade mexendo você de uma forma integral mas isso começa no seu espírito alcança sua alma agora o seu corpo aí vem a questão da ressurreição ele tem que aguardar porque isso será simultâneo aqueles que em espírito e a alma deles juntamente já estão com Jesus aí dá um branco na minha cabeça o que é isso? alma e espírito com Jesus quando nós morremos fechamos os olhos aqui mas nós vamos para a presença do Senhor o seu corpo físico fica aqui embaixo mas você vai para a presença do Senhor mas como o espírito como que é isso? você tem forma você tem forma independente do seu corpo aliás se você tiver faltando um membro no seu corpo espírito e alma que não é palpável fisicamente falando ele é pleno o seu espírito e a sua alma saem de você no momento que você apaga a expressão bíblica você dorme o seu corpo dorme mas você vai para a presença do Senhor e vai encontrar lá com os irmãos que já foram e já vai para a presença do Senhor Jesus quando voltar ele vai trazer você junto com ele se é que você vai dormir antes de chegar aqui e você vai ter que vir até no lugar onde o seu corpo foi sepultado e a partir deste corpo que ficou aqui na terra se desapareceu se desintegrou não interessa o Espírito Santo vai trazer a luz um corpo igual ao corpo que Jesus teve quando ressuscitou Jesus quando ressuscitou ele não ressuscitou com aquele mesmo corpo que ele morreu não você sabia disso? ele ganhou um outro corpo um corpo eterno quando ele morreu o corpo dele ficou lá na sepultura ele foi não é isso que a Bíblia fala? ele não subiu aos céus? levou o cativo o cativeiro? o Espírito e a alma dele foram aquele que estava sofrendo lá naquele lugar que Jesus fala uma parte estava lá o rico sofrendo e a outra parte estava o Lázaro num lugar de gozo eles estavam em espírito e alma não em corpo este corpo só Jesus e um grupinho pequenininho que tem que recebeu quando Jesus ressuscitou de acordo só Mateus que fala isso alguns dos santos ressuscitaram primícias ali os primeiros mas Jesus foi realmente o primeiro dentre os que dormem inclusive este é um título dele você vai encontrar isso no Apocalipse este corpo é que muitas vezes confunde a cabeça das pessoas com relação a ressurreição então irmãos o fato da ressurreição ocorrer nesse momento identifica o arrebatamento com este corpo que o Senhor quer e vai trazer para nós este corpo é a plenitude da salvação ele já nos salvou no espírito está salvando a nossa alma e vai nos trazer um novo corpo toda aquela morte que entrou no homem lá desde Adão ela vai estar definitivamente destruída onde está a morte a tua vitória para nós no arrebatamento aí estaremos para sempre com o Senhor não inclui a igreja mais em situações assim que nós vamos ver que vão estar acontecendo porque ela já está com o Senhor definitivamente resolvida fechou-se o número daqueles que compõem este grupo chamado igreja nós vamos ver isso dentro do livro do Apocalipse então eu queria lembrar a vocês que esta vinda de Jesus com os irmãos que já partiram é no sentido primeiro eles depois nós os que estiverem vivos primeiro eles vêm até o lugar onde eles foram sepultados Jesus mesmo fala as sepulturas vão vão sair da sepultura Daniel já falava lá no capítulo 12 eles vão sair da sepultura mas vai sair com o corpo glorificado e eles vão ser atraídos para o lugar onde Jesus parou porque Jesus não vai pisar na terra não ele vai ficar nos ares nas nuvens e a turma que tiver aqui que faz parte da igreja que realmente faz parte do corpo de Cristo que estiver viva na terra nesse momento vai acontecer algo inusitado com eles primeiro coríntios capítulo 15 versículo 50 isto afirma irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção esse nosso corpo ele é corruptível eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos mas transformados seremos todos no momento não abrir e fechar de olhos ao ressoar olha a trombeta de novo a última trombeta a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós no caso ele se incluir entre os que estivessem vivos e nós seremos transformados porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade que o corpo mortal se revista da a imortalidade e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória nós sabemos no capítulo 1 ficou claro o texto é claro demais vocês viram entenderam aqui né lá em Efésios nós vamos primeiro em Romanos Romanos capítulo 8 Paulo já falava isso versículo 11 se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do espírito que em vós habita então o espírito santo como diz lá em Efésios Paulo falando a respeito desta é desse poder de Deus manifestado na ressurreição de Jesus né está escrito aí no capítulo 3 por esta causa verso 14 me põe de joelhos diante do pai de quem toma o nome toda a família toda a igreja tanto no céu a parte que está lá como sobre a terra família do senhor para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior que está operando em nós né e assim habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poder descompreender com todos os santos qual a largura cumprimento que altura e profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda plenitude de Deus ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos segundo o seu espírito que opera em nós no capítulo 1 versículo 15 por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no senhor Jesus e o amor para com todos os santos não cessam de dar graças por vós fazendo menção de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso senhor Jesus Cristo pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar a sua direita nos lugares celestiais acima de todo o principado potestade este espírito que operou em Jesus tirou ele lá de dentro da morte a ressurreição há de operar segundo o que lemos aqui em romanos também em nosso corpo mortal isso é a ressurreição esta é a primeira ressurreição que nós vamos ver lá no livro do apocalipse vamos ainda no livro de romanos no capítulo 8 onde nós estávamos e vamos ver aqui uma coisa interessantíssima que Paulo está revelando também sendo usado para nos revelar verso 18 porque para mim tem o por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus isso é arrebatamento gente pois a criação está sujeita a vaidade não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou quando o homem caiu a natureza Deus colocou tudo debaixo da autoridade do homem quando o homem caiu essa autoridade foi transferida então não é a natureza que se submeteu voluntariamente ela foi sujeita verso 21 na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda criação só tempo geme e suporta angústias até agora e não somente ela mas também nós que temos as primícias do espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos a redenção do nosso corpo nós sabemos que depois do milênio depois que do arrebatamento quando Jesus voltar e for pisar aqui na terra a terra vai estar sendo transformada no sentido de que a maldição estará sendo tirada nós lemos lá no livro de Isaías o leão junto com o cordeiro o menino brincando com a cobra não vai ter essa situação que a natureza vive a natureza vive debaixo de opressão ela é linda maravilhosa mas ela está debaixo de opressão é só você ver aquele canal que fala da natureza dos bichos que você nota isso você nota isso e essa natureza tanto a animal como a vegetal inclusive aguarda a redenção aguarda a manifestação melhor o arrebatamento quando nós adquirirmos o nosso corpo eterno vai acontecer então vai começar a acontecer essa restauração da natureza você vê isso quando vai falando sobre o milênio que o chão vai produzir de uma forma incrível a terra vai começar a produzir de uma forma incrível acabou aquele negócio de pelo suor do teu rosto você vai comendo acabou então esse momento está aguardando quer dizer esse momento ele só vai ocorrer quando acontecer o arrebatamento e a transformação desse corpo que é a ressurreição meus irmãos se Israel tivesse recebido o Messias e aqui eu quero falar bem claro para vocês Israel como nação não foi rejeitada por Deus eles rejeitaram como nação o seu Messias perderam o bonde eles vão reconhecer um pouquinho mais na frente de novo mas no momento nós somos um problema para eles é o que Paulo fala no capítulo 11 do livro de Romano por causa da gente é que eles ficam ainda um pouco mais travados mas tem um véu ainda que está sobre eles eles não conseguem ver o óbvio mas o que nós estamos vendo aqui é que esse momento vai desencadear o arrebatamento da igreja vai desencadear a manifestação do reino de Deus nós vamos ver isso no livro do Apocalipse vai tocar a última trombeta o senhor traz repetindo os nossos irmãos que já partiram que estão na presença dele embora não tenha um corpo físico tá e eu gosto sempre de ilustrar isso da seguinte forma às vezes as pessoas ficam ah mas sem corpo como é que é isso você não tem um corpo físico mas você tem forma vamos entender isso melhor o senhor Deus o todo poderoso o criador dos céus e da terra ele é o que? espírito não está escrito isso Jesus não fala Deus é espírito seus adoradores o adoram em espírito em verdade agora Deus tem forma claro que tem senão Moisés não teria visto Isaías não teria visto o próprio João na revelação do Apocalipse Deus tem forma irmãos Deus tem braços Deus tem mão inclusive aquela menina que veio aqui há um tempo atrás uma comunidade muito tempo aquela Baby Brasil como é que a chama? é Baby Consuelo né? é ela falou pra nós pra gente aqui ela teve oportunidade de ver o senhor e achou ele assim bem fortão assim eu lembro dela falar isso mas ela é meio assim meio mais alguma coisa né? mas eu 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 ouvi a entrevista dela com o Jô e deu pra perceber que ela teve um encontro com Jesus de fato agora daí pra frente né? eu não sei dizer mais nada não acompanho não mas eu estou querendo só reforçar o fato de que esse esse Deus o nosso Deus ele tem forma ele nos criou a sua imagem de semelhança os anjos anjo tem forma? claro que tem mas a Bíblia não fala que eles são espíritos ministradores em nosso favor que estão trabalhando em nosso favor então fica mais fácil você entender você sem corpo tá? físico e entender também que você é igualzinho você na presença do Senhor no sentido de que igualzinho que eu estou falando não é não é o formato não é o sua alma o que você é tá? quem você é quando você tiver na presença do Senhor você não vai virar outra pessoa não você vai sair daqui do jeitinho que você é mesmo não só depois com o corpo é tem relatos de pessoas que falam né nós já vimos até filme mostrando isso que é que lá não tem gente velha não é tudo assim mais ou menos na idade dos 30 anos 20 anos por aí mas isso nós não vamos comentar isso é isso é extra bíblia todo mundo quer ficar bonito na fita né mas deixa que Deus sabe como é que vai ser as coisas aí vão ser as coisas bom irmãos eu quero então que você entenda que a ressurreição está diretamente essa ressurreição não estou falando está diretamente ligada com o arrebatamento da igreja e a própria natureza está esperando esse momento acontecer esse momento é um momento assim tremendo Deus vai encontrar trazendo lá de cima os que estão lá e puxando aqui de baixo os que estão aqui transformando os que estiverem vivos e dando também um novo corpo para os que estiverem lá com seus corpos depositados lá no sepulcro vão encontrar essa turma vai ser um festão esse é o maior evento estaremos para sempre com o Senhor não vai ter retoque mais a nossa história estará fechada nesse momento com o Senhor para dentro de toda a eternidade toda toda a eternidade e você pode lembrar o seguinte que ainda tem um milênio que vai acontecer aqui embaixo mas para nós irmãos a história já está resolvida você tem seu nome escrito no livro da vida? então você é herança de Deus sobre a terra e ele vem te buscar vamos agora para o Tessalonicenses capítulo 2 e por aquilo que nós vimos aqui Paulo quando esteve em Tessalônica ele ministrou esse tema e ele ministrou ele de um pedaço curto porque ficou pouco tempo lá e teve que vazar por causa de perseguição e ele ficou um pouco preocupado e realmente teve algumas reações ali que não foram positivas dentro da igreja em Tessalônica então ele escreve e para os irmãos e vai dando instrução a respeito desses mesmos fatos que ele já havia falado com eles esclarecendo um dos problemas que estavam acontecendo lá é que o pessoal ficou muito assustado assim entre aspas atemorizado não, qualquer hora não vai acontecer isso e eu pedi para vocês lerem o capítulo 2 porque Paulo está argumentando com eles dizendo o seguinte não isso não vai acontecer a qualquer hora tem uma sequência de coisas por isso que eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo eu não sei se tudo que ele falou ali pode ser confirmado só quero tirar um fato porque tudo aquilo que ele juntou ali eu nem sei se o Trump falou também esse negócio do templo mas nós estamos vendo que hoje a mídia no mundo está comentando esse fato de coisas bíblicas que existe realmente uns religiosos que entendem que precisa de construir um templo lá em Jerusalém e que isso é o que motivou a atitude do Trump lá de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém e criou toda essa celeuma aí nas nações no meio das nações mas é verdade é verdade o que me assusta é esse tema ser discutido ou conversado na televisão pelos repórteres falando isso é um tema nosso o que vocês estão falando disso aí de templo tem que construir templo e botar a embaixada para lá para cá o que é isso isto é a profecia brotando de uma forma tão irreversível segundo o relato profético que a palavra de Deus nos fala que nós vamos daqui para frente ficar vendo a profecia cada vez mais clara diante dos nossos olhos eu acho isso tremendo gente eu acho isso tremendo nós vivemos dias maravilhosíssimos no sentido daquilo que é como eu falei quando a gente estava falando sobre as nações a sequência dos reinos gente a história confirma isso nós estamos vivendo coisas assim insuportavelmente maravilhosas quando nós entendemos que elas foram escritas dois mil anos atrás onde não tinha sentido nenhum aquilo que foi dito e hoje o mundo olha nós tínhamos então aqui vou dizer para vocês 60 70 não um pouquinho mais de 70 porque foi em 70 tem 70 anos já de história de Israel aqui já voltou no princípio do século passado vamos ver até o final do século 19 essa história ou esse negócio de Israel esse negócio de Jerusalém não fazia sentido nenhum no mundo se naquela época alguém estivesse falando não porque Israel vai voltar que vai acontecer que Jerusalém vai começar a ser disputada e começasse a falar talvez assim ah e o sistema também a forma de da moeda vai mudar vai o que é isso vai chegar ao ponto que as pessoas não vão precisar mais de dinheiro o que é isso serão coisas totalmente fora de sentido gente claro visível mas hoje nós estamos dentro dessa realidade estamos dentro dela e ela cada vez vai ficar mais forte capítulo 2 então irmãos no que diz respeito a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e aqui eu quero parar nós quando falamos sobre a vinda de Jesus já começa a ter que explicar como é que é vinda para quem Jesus vai vir para a igreja e ele não pisa na terra depois de um tempo com a sua noiva que está escrito lá no apocalipse como é que vai ser ele vai descer com ela para a terra aí então ele vai pisar aqui na terra eu sei até onde que ele vai pisar está escrito aqui na vida todo o olho o verá ele vem para para Israel em primeiro lugar e para as nações agora o arrebatamento não ele vai vir para nós um pouco antes de vir para todo mundo Israel e as nações irmãos é bom a gente entender isso porque Deus ele tem uma sequência no trato dele primeiro ele trata com aqueles que estão mais pertinho dele depois ele vai ampliando o tratamento vocês já ouviram falar que o juízo começa onde a casa de Deus depois é que ele vai saindo para fora o senhor primeiro trabalha ainda que em disciplina com os que são da casa dele quando ele fala isso lá Paulo fala lá da ceia eu gosto desse exemplo temos o exemplo de Ananias e Safira gente dentro da igreja que morreu ou estavam morrendo mas a palavra explica que aquilo era uma disciplina do senhor para que eles não fossem julgados com os de fora eu gosto de dar esse exemplo é o técnico de futebol que está vendo que um jogador lá não está dando muito certo ele tira ele do campo antes de terminar o jogo irmãos tem duas dois motivos para Deus tirar o ser antes do final primeiro para você não atrapalhar mais as coisas não ficar pior para você e segundo porque ele sabe que está vindo um negócio muito ruim e é melhor você não viver aquele momento então ele te tira antes mas nós temos um prazo um período normal para exercermos aqui esse testemunho que ele nos entregou como representantes dos céus aqui na terra mas irmão nós somos eternos todos são eternos mas nós nós já estamos com o senhor ou aqui ou lá tá ou aqui ou lá estamos aguardando a ressurreição ou o arrebatamento tanto os que estão aqui quanto os que estão lá então o fato de você sair daqui para lá em primeiro momento é uma benção maravilhosa mas ninguém quer ir não né minha mãe falava isso todo mundo quer ir para o céu mas ninguém quer morrer o apóstolo Paulo falou isso eu quero ir gente e ele queria mesmo e ele ia mas eu sei que o senhor quer que eu fique porque ainda tem mais coisas ainda para realizar aqui é só isso fora estou fora quero ir embora porque a nossa história continua não tem esse negócio por isso que ele começa falando para os irmãos aqui em Tessalonic eu não quero que vocês fiquem tristes como os outros ficam quando um irmão dorme aquele luto que mata não a gente tem que ter o luto mesmo é normal o luto você vai ficar um tempo longe desse irmão se for irmão né você vai encontrar com ele daqui um pouquinho por mais tempo que você viva aqui na terra e separe isso mas no final vai ser pequenininho porque a história continua você não apareceu aqui do nada foi o senhor que te criou e te colocou nessa geração nesse momento com um propósito e ele vai continuar efetuando independente do nosso palpite da nossa concordância aquilo que ele já preparou desde a antiguidade então a nossa irmãos o que diz respeito a vinda do nosso senhor Jesus Cristo e a nossa o que? reunião com ele então ele está falando de que? debatamento nossa reunião com Jesus então eu estou falando sobre esse tema com vocês e eu quero que vocês não se deixem demover da mente de vocês que eu sei que vocês estão meio apavorados ah já chegou ah vai dar tempo de eu ir na padaria vamos casar depressa porque eu não sei se amanhã Jesus já voltou deu uma perturbação não os irmãos estavam porque o dia do senhor é um dia tremendo gente não vai ser muito bonitinho assim não vai ser um negócio horroroso para quem não é do senhor não não os demovais da vossa mente não fique apavorado não com facilidade nem vos perturbeis ele está falando a respeito do nosso encontro com Jesus quer por espírito quer por palavra olha não fique perturbado ainda que apareça um espírito falando em processo ou alguém que chega e começa a pregar para vocês ou por um epístolo uma carta como se fosse nossa endereçada a vocês supondo tenha chegado o dia do senhor que ele faz uma conexão obviamente com a nossa reunião com ele então ele está falando sobre o arrebatamento da igreja eu não quero que vocês fiquem apavorados sabe por que gente eu vou dizer uma coisa para vocês isso não vai acontecer vocês não serão arrebatados não haverá o encontro nosso com Jesus sem que ocorra duas coisas duas coisas a primeira a gente pode até assim especular mas a segunda não tem jeito não então eu nem gasto muito tempo na primeira não você interpreta do jeito que você quiser do jeito que você acha mas a segunda é muito clara sem esses dois acontecimentos Jesus não arrebata a igreja não fica aí correndo um lado para o outro nem pelo pelo que o irmão falou eu imagino que seja um irmão e eu estou falando isso irmão porque isso é normal na igreja eu mesmo pensava assim um tempo para trás qualquer hora já cumpriram todos os sinais qualquer hora Jesus arrebata a igreja nós temos que ficar firme e isso era até uma coisa positiva no sentido de chamar o pessoal para uma vida comprometida com Jesus mas presta atenção no que Paulo está falando a nossa reunião com ele eu não quero que vocês fiquem apavorados achando que já chegou a hora ainda que chega um espírito aí uma revelação ou alguém achando mandando uma carta aí falando que no nosso nome que chegou o momento desse encontro não vai acontecer sem que primeiro duas coisas ocorram e eu quero então dizer para vocês que a primeira para mim já está ocorrendo agora a segunda não a primeira qual que é apostasia que é o desvio da verdade a segunda qual que é não mas ele não está falando da testemunha não o filho da perdição quem que é o filho da perdição quem que é esse filão isso mesmo anticristo ou chifrim que nós já falamos bastante dele aqui o que não eu estou falando no capítulo 2 de segunda e segunda tem mais coisa mas aí não está no capítulo 2 Paulo está então falando o seguinte olha aqui vai vir apostasia o desvio da verdade hoje você olha cristandade você liga a televisão você vai ver o que é isso falando como como se fosse igreja mesmo e coisas boas e coisas tem uma turma bem grande que eu acho que apostasia chegou mas se você acha que isso ainda não aconteceu tudo bem a gente não tem talvez uma precisão tão grande quanto nós temos neste fato aqui filho da perdição então ele fala o seguinte esse fulano é aquele é o chifrinho é o verso 4 que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto esse fulano vai fazer isso a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus não tem jeito de errar ele já explicitou já deu a medida exata de quem é essa pessoa que o próprio Jesus fala no capítulo 24 versículo 15 de Mateus quando virdes o abominável ele está falando aí para Israel viu gente já expliquei isso para vocês quando virdes o abominável da desolação no lugar santo como falou o profeta Daniel então vocês então vocês podem fugir que aí vai começar o período que dentro do apocalipse é o período das taças o período da ira o período da grande tribulação que se refere objetivamente a nação de Israel porque a igreja não está aqui mais então como é que nós vamos casar essas coisas como é que nós vamos entender esses sinais que Paulo está falando aí como alguns irmãos argumentam é que essa apostasia ela na verdade está mostrando o arrebatamento em si mexe lá na palavra no sentido quer dizer igreja arrebatada e depois vem o anticristo mas isso não pode a gente não pode caminhar nesse entendimento porque isso é uma referência que Paulo disse para o nosso encontro com o Senhor se a igreja é arrebatada antes de ver o anticristo então ele não servia como sinal está certo claro não vão dar nó na bíblia não eu gostaria muito entendeu de dizer para vocês que Jesus pode arrebatar a gente eu até eu até gostaria mesmo mas a palavra não está falando isso não a palavra está falando que a igreja verá o anticristo a igreja vai reconhecer o homem da iniquidade agora pelo relato que nós temos profético a igreja não estará debaixo do domínio do governo dele quando ele se assume líder sobre as nações vocês lembram que nós falamos aqui sobre a plenitude dos gentios plenitude está relacionado com a igreja tempo dos gentios está relacionado com as nações vai acabar o domínio das nações sobre a nação de Israel acabou o tempo dos gentios nós até discutimos aqui falamos um pouquinho que para alguns isso já aconteceu para outros não que é o meu caso porque eu entendo que o monte onde está o templo lugar da adoração não foi restaurado não voltou para Israel como deveria ser mas eu quero lembrar para vocês que tem a plenitude dos gentios plenitude dos gentios é quando o evangelho alcançar o que o irmão falou lá as nações todas as etnias e todos os que foram todos os que têm os seus nomes escritos no livro da vida vão ser enfim recolhidos ou alcançados o período da igreja então termina da mesma forma que houve um momento em que ele começou Atos capítulo 1 voltando lá começou um tempo diferente era para começar o milênio se os judeus tivessem recebido a Jesus como Messias nós já estávamos no novo céu e na nova terra porque já passaram dois mil anos se eles tivessem recebido o Messias começaria o milênio mas como eles não receberam Messias casando com isso existe o propósito de Deus para toda a humanidade porque ele não veio aqui só para o povo de Israel mesmo porque antes de Abraão viveram várias várias gerações e entre elas homens e mulheres de Deus também Noé Enoque e outros eles não estão aí relacionados do povo de Israel porque nem existia então esse esse grupo de pessoas que tem o seu início né de de Deus revela aí naquele momento capítulo 2 de Atos que o Espírito vem e a igreja inaugurado na terra da mesma forma que um começa vai ter um momento que termina esse momento que aí a plenitude alcançou-se a soma o volume todo você tem a plenitude daquilo que era aguardado aí então acontece o arrebatamento um piscar de olhos nós saímos daqui mas antes que saiamos daqui a palavra está nos falando que nós vamos ter que olhar os dois sinais para saber se realmente está próximo esse momento da nossa encontro com Jesus é o argumento do nosso então irmãos quando nós falamos aqui ah fulano de tal está parecendo com o anticristo quem sabe pode ser este ao longo da história isso aconteceu várias vezes mas cada vez a pessoa que vem na sequência ela vem mais parecida ainda com aquilo que a Bíblia fala da mesma forma como nós estamos vendo o número da besta a gente já começou a perceber isso desde o código de barra agora dá rapidinho para botar cadastrar o mundo inteiro com esse negócio e a base do código lá tinha lá as principais as barras três barras seis 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 aí nós pensamos agora já chegou a marca da besta daqui um pouquinho estão botando um código de barra na testa do povo na costa da mão e pronto mas depois vem o chip sei lá se vai vir outra coisa mas está na linha não está irmão da mesma forma vocês vão vendo que esta figura do anticristo desse homem está cada vez mais clara dentro do universo aí das nações oi pedindo por ele estão pedindo ele exatamente uma coisa que me chamou atenção alguns anos atrás quem fez essa observação foi o nosso ex-presidente lá me parece na França o como é que chama não o Lula não Fernando Henrique Cardoso gente são coisas irreversíveis quando começou o mercado como europeu a União Europeia eu já fiquei todo arrepiado começou gente vai sair e depois passou de 10 nações não deu certo mas você pode prestar atenção porque é de lá mesmo que vai sair aí já tem 8 só falta 2 não sei se são todas as nações da Europa G8 não mas então gente nós podemos ficar com os olhos ali hoje eu eu que estou falando a Bíblia está escrita vocês não vão sair daqui falando isso eu acho tá que nós temos essas duas figuras aí de uma forma até certo ponto clara eu vejo o Macron vestindo essa roupa eu estou vendo o a linha lá do Papa lá o Francisco caminhando também vestindo essa roupa eu estou olhando lá para o Putin e eu estou vendo ele vestindo a roupa do Gog que nós já falamos aqui então irmãos nós vamos é prestar atenção e não vamos ficar falando é isso é aquilo não mas quando essa pessoa surgir você vai saber a igreja vai saber é o que Paulo escreve em Tessalonicenses capítulo 5 vai ter não se esqueçam não se esqueça que a besta vem montada pela Meretriz vão ter vida por um momento mas depois a besta os dez chifres destroem a Meretriz versículo capítulo 1 primeiro Tessalonicenses 5 primeiro relativamente aos tempos e as épocas não há necessidade que eu vos escreva vocês estão bem inteirados pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite epa peraí está falando que eu vou saber agora está falando que eu não vou saber vai vir como ladrão de noite em primeiro lugar deixa eu explicar uma coisa com relação ao dia do Senhor o dia do Senhor não é 24 horas não tá é um período que tem na Bíblia escrito claramente a respeito do momento final desse período que é um dia mesmo capítulo 14 de Zacarias você vai ver lá o dia agora tem um período que é chamado o dia do Senhor e como é que esse período aí começa? onde é que ele começa? ele começa no arrebatamento da igreja de fato ele começa no arrebatamento da igreja o dia do Senhor chega e daí pra frente as coisas vão apertando até desembocar naquele momento em que esse chifrinho se manifesta como Deus na terra aí entra na grande tribulação mas o dia do Senhor já começa ali no arrebatamento da igreja no capítulo 5 então na sequência vamos ver o que ele está falando quando andarem dizendo paz e segurança eis que lhes sobrevirá repentina destruição como vem as dores de parto a que está para dar a luz e de nenhum modo escaparão ele então está falando objetivamente agora daquele momento final não é a primeira parte que é o arrebatamento da igreja não que nós falamos lá no capítulo 2 que ele esclarece na segunda carta dele ele está falando aqui agora quando Jesus vem mesmo quando esse homem surgir no universo e assumir total autoridade a Bíblia fala que todas as nações nós já vimos isso lá no capítulo 3 do Apocalipse vão se sujeitar a ele mas naquela expectativa de que agora nós vamos ficar agora vai dar certo eu creio que vai haver ameaças aí de extermínio talvez mundial de conflito entre as nações daqui para frente para que brote essa pessoa mas ele pode aparecer de outra forma estou especulando mas quando o pessoal falar assim agora nós podemos sentar na cadeira que os problemas já estão resolvidos aí que vem a destruição mesmo começa essa parte final da ira de Deus verso 4 mas vós irmãos vós irmãos não estáis em trevas para que o dia como ladrão vos apanhe de surpresa então essa história de vir como ladrão não é para a igreja não tem até uma interpretação em que ele vem buscar a joia dele como ladrão não é isso que Paulo está falando ele está falando aqui irmãos vocês não estão em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa por quanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite nem das trevas então irmãos nós vamos saber que está bem pertinho do arrebatamento da igreja nós vamos saber porque depois que aparecer esse segundo sinal e isso é uma coisa evidente você vai ficar até mais leve você vai andar na rua assim provavelmente nem está pisando no chão mais é a minha expectativa por quê? assim pois não durmamos como os demais pelo contrário vigiemos e sejamos sóbrios ora os que dormem dormem de noite os que se embriagam de noite que se embriagam nós porém que somos do dia sejamos sóbrios revestindo-nos da coraça da fé e do amor tomando como capacete a esperança da salvação porque Deus não nos destinou para a ira mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo as sete taças são as taças da ira do Senhor que está lá no Apocalipse é o período da ira de Deus sendo derramada sobre a terra e esse momento não é para nós ele morreu por nós versículo 10 quer vigiemos quer dormamos vivamos em união com ele a nossa história está toda convergindo na pessoa de Cristo consolai-vos pois uns aos outros edificai-vos reciprocamente como também estáis fazendo agora irmãos isso não significa que esse dia não esteja próximo significa que existe alguma coisa que ainda não ocorreu que é um sinal que eu preciso ver para que então esse arrebatamento ocorra entenderam? não, entenderam não balança a cabeça para frente ou para o lado nós temos que estar todos os dias prontos você não sabe se vai morrer também? dependendo do arrebatamento você pode ir embora aqui dois minutos três, quatro você não sabe quando nós estamos ceiando muitas vezes o pessoal pensa que é o momento de confessar pecado o que é isso? o momento de ter comunhão com o senhor na mesa com os irmãos porque você tem que viver transparente continuamente diante de Deus para que o diabo não alcance vantagem para que você não seja acusado o sangue de Jesus foi dado para que você viva uma vida contínua de relacionamento com o Espírito que ele colocou em nós e para que esse relacionamento ocorra não pode ter pecado para isso o sangue de Jesus foi dado mas para que essa incompatibilidade desapareça você tem que reconhecer o seu erro só isso irmãos e continuamos caminhando não apague o Espírito não entristeça o Espírito Santo de Deus porque você foi selado com ele e ele é garantido que você vai ser arrebatado não é isso? e nós aprendemos que ele que tirou o corpo de Jesus lá da sepultura já transformado num corpo glorificado e o colocou ele assentado lá vai fazer a mesma coisa conosco nesse corpo mortal nosso ele também vai nos transformar então não entristeça o Espírito não não viva fora da graça e da misericórdia de Deus o sangue já foi derramado então não use o arrebatamento da igreja como uma motivação para você estar em dia com o Senhor que a cada dia você possa estar vivendo na presença dele e que nada venha realmente ser um motivo de uma separação de um caminhar seja lá um minuto dois, três, quatro, cinco fora dessa comunhão gostosa com o Espírito Santo de Deus amém? nós temos eu quero ir com vocês para o livro do Apocalipse só para dar uma pontuada lá e nós vamos então abrir para as perguntas capítulo 10 vi um anjo forte descendo do céu envolto em nuvem com um arco-íris por cima de sua cabeça o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo tinha na mão um livrinho aberto pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e bradou com grande voz como ruge um leão e quando bradou desferindo sete trovões as suas próprias vozes pula isso aí porque ele não revelou o que é que eles falaram verso 5 então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos o mesmo que criou o céu a terra ele está jurando pelo todo poderoso o mar e tudo quanto neles existe já não haverá demora mas nos dias da voz do sétimo anjo da voz do sétimo anjo agora eu quero que vocês primeiro identifiquem este anjo este anjo ele vem com a glória e com a autoridade de Deus ele vem com um livrinho aberto o princípio praticamente do apocalipse é o livro fechado na mão do senhor no capítulo 5 que Jesus é o único que pode abrir esse documento só ele pode abrir e agora nós estamos vendo este anjo poderoso pisando olha o tamanho dele pisou no mar e na terra e bradando como o leão com aquele fulgor que João vê lá no trono do senhor dizem chegou a hora e os sete trovões rebombaram lá mas eles não puderam João não pôde escrever isso é uma coisa estratégica chegou a hora e essa hora é no período lá da voz do sétimo anjo o que que o sétimo anjo vai fazer? está aqui no capítulo 11 está aqui no capítulo 11 vai tocar a trombeta e que trombeta que é essa? tem a oitava trombeta? a nona a décima pois é agora que está chegando aqui o que você queria falar lá no livro de Coríntios está falando também no livro de Tessalonicenses o anjo só a trombeta lá do arcanjo o anjo esses seres lá da presidência e a última trombeta quando nós olhamos no livro do Apocalipse aqui nós encontramos uma trombeta que é a última que é a sete tem sete mas termina com uma e essas trombetas estão colocando exatamente aquela parte introdutória das taças elas culminam nas taças existe uma sequência meus irmãos cronológicas cronológica aqui por quê? muito claro muito claro mas vamos aqui continuar é acabou é então é o seguinte mas nos dias da voz do sétimo anjo quando estiver para tocar a trombeta cumprir-se-á então cumprir-se-á termina o quê? mistério de Deus segundo ele anunciou aos seus servos os profetas eu já vou traduzir isso aqui rapidinho para vocês esse mistério é a igreja terminou o tempo ela já está concluída e e isso vai acontecer aqui quando o sétimo anjo estiver para tocar a sétima trombeta quando ele toca a trombeta versículo 15 ouve no céu capítulo 11 versículo 15 ouve no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo se tornou de nosso senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos do século você está falando aí que completou o tempo da igreja na terra e que a igreja então nesse momento foi arrebatada estou dizendo isso estou dizendo que é nessa sétima trombeta estou dizendo que o reino de Deus começa nesse momento embora na terra ainda haja um período com a manifestação do anticristo mas vamos continuar os 24 anciãos quer dizer terminei aqui o seu Cristo ele reinará pelos séculos dos séculos os 24 anciãos que estão assentados lá continuando verso 17 graças te damos dizendo todo poderoso que és e que eras assumiste o teu grande poder e passastes a reinar mas Jesus não está com pé aqui na terra não na verdade as nações se enfureceram chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos que mortos aqueles aos quais ele vai dar o galardão aos seus servos os profetas aos santos e aos que temem o teu nome e para destruir os que destroem a terra explicação disso no capítulo 12 que vem explicando versículo 12 por isso festejai aos céus e vós os que nele habitais ai da terra e do mar pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera sabendo que pouco tempo lhe resta tem um período dele aqui mas os céus estão em festa no capítulo 13 já li isso para vocês chamei a atenção de vocês para esse detalhe que o chifrinho foi lhe dado uma boca versículo 5 13 5 proferia arrogâncias e blasfêmias autoridade para de 42 meses que são 3 anos e meio abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome difamar o tabernáculo a saber os que habitam nos céus esse chifrinho está promovendo uma perseguição uma destruição aqui como disse o profeta Daniel ele prevalecerá contra os santos do altíssimo mas esses santos do altíssimo que vão estar aqui não são igreja não fazem parte dela a igreja está lá em cima os que habitam nos céus ele abriu a boca contra os que estão lá na presença do Senhor para difamar o tabernáculo a saber os que habitam nos céus portanto eu quero dizer para os irmãos o seguinte no capítulo 11 nós temos duas testemunhas essas duas testemunhas elas também são um sinal do arrebatamento da igreja e a palavra de Deus nos fala claramente no capítulo 11 verso 14 passou o segundo ai eis que sem demora vem o terceiro o terceiro ai é a sétima trombeta nós sabemos que o segundo ai é a sexta trombeta e o primeiro ai é a quinta trombeta capítulo 8 versículo 13 então vi ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz ai 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 dos que moram na terra por causa dos restantes das restantes vozes das trombetas dos três anjos que ainda tem de tocar então vem a quinta uma vem a sexta duas vem a sétima três essas três últimas trombetas são chamadas ais as duas testemunhas que nós não vamos ter tempo de falar sobre elas aqui agora elas vão ser tiradas da terra quinta trombeta primeiro ai sexta trombeta segundo ai sétima trombeta terceiro ai então vamos voltar aqui as duas testemunhas elas fazem parte do da sexta trombeta do segundo ai elas morrem no período do segundo ai está escrito aqui no capítulo 11 e vocês podem fechar isso aqui é verso 7 quando tiverem então concluído o testemunho essas duas testemunhas que vão surgir ainda que Deus vai levantar que devem dar o testemunho que devem dar a besta que surge do abismo que é o chifrinho pelejará contra elas e as vencerá e matará e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que é Jerusalém espiritualmente que se chama Sodoma e Egito onde também seu senhor foi crucificado vai descrevendo o que acontece com as duas testemunhas e na sequência versículo 13 naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade de Jerusalém morreram nesse terremoto sete mil pessoas ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu passou o segundo aí eis que sem demora vem o terceiro que é a sétima trombeta então irmãos se a sétima trombeta quando fecha esse momento que nós lemos no capítulo 10 não haverá mais demora no momento da voz do sétimo é que vai da sétima trombeta do sétimo anjo é que vai ocorrer essa plenitude desse mistério que é já falei pra vocês é a própria igreja já com o seu número completo vai sair da terra agora as duas testemunhas morrem antes da sétima trombeta tocar entenderam o que eu estou querendo colocar isso é cronológico o apocalipse está te mostrando isso aqui então irmãos tem mais um detalhe antes que a sétima trombeta que é a última toque nós vamos ter que ver essas duas testemunhas você vai levar pra casa aí esses textos e vai conferir tudo que eu falei tá bom mas como eu disse eu estou só dando uma passada no apocalipse com relação ao arrebatamento da igreja e o fechamento da nossa história agora antes de concluir tudo eu quero dizer pra vocês que na sequência do arrebatamento da igreja vai acontecer o tribunal de Cristo que está escrito aqui chegou o momento de julgar e dar o galardão aos seus servos os profetas tanto os pequenos como os grandes então quando a igreja sai daqui ela vai pro tribunal e lá nesse tribunal nós vamos responder por este tempo nosso em vida aqui isso tem tudo a ver com a nossa história a sequência da nossa história com o senhor mas já na glória com ele você pode ser uma pessoa salva mas você pode como Paulo fala ser salvo como que pelo fogo sabe o que é isso? você chega lá peladinho peladinho tudo que você fez ou trabalhou foi com motivação errada aqui você gastou seu tempo aqui à toa essas coisas vão pesar porque o povo que vai voltar com Jesus está no capítulo 19 do livro do apocalipse estão vestindo roupas de linho finíssimo branco e puro que são os atos de injustiça dos santos esses que vêm com ele tem a autoridade dele para reinar com ele e vai ter uma turma que não vai ter essa autoridade diz respeito a forma como nós vivemos aqui esse é que é o galardão irmão é o galardão então nós temos que levar esse aspecto em consideração porque isso tem a ver também com a nossa explanação aqui da visão escatológica que nós temos que alguns irmãos pensam que o arrebatamento vai ser só um pedaço que vai porque pode porque está maduro o outro fica aqui porque vai para a tribulação porque não está maduro não espera aí Jesus vem buscar o seu povo você tem o Espírito Santo em você? tem se você tem muitas ou poucas ou nenhuma obra se você nasceu de novo você faz parte de que? do corpo de Cristo você vai para lá agora você vai enfrentar o tribunal de Jesus a história continua e eu quero dizer para os irmãos que muitos não reinarão com Cristo ah o que vai acontecer com eles? isso aí é outra história depois nós podemos falar um pouquinho sobre isso mas o fato é que a noiva triunfante mesmo de Jesus que vai reinar sobre a terra ela vem vestida de linho finíssimo branco e puro que são os atos de justiça dos atos isto significa irmãos que eles atenderam a apelo de Jesus em todas as sete cartas as sete igrejas Jesus fala lá no final ao vencedor ao vencedor ao vencedor ao vencedor para reinar com ele como ele falou vai ser o vencedor ele vai reinar comigo e vai reinar sobre as nações com o cetro de ferro amém? olha eu acho que uma parte ficou bem clara e a outra ficou mais ou menos quando nós começamos a mexer no apocalipse mas eu já estou começando a te despertar para você começar a entrar para dentro do livro do apocalipse porque agora vai ter muita gente falando asneiras sobre ele porque chegou um momento que esse assunto chama atenção mas que não tem muita base você precisa ter você tem a palavra de Deus você tem direções e você tem a quem buscar para investigar melhor porque esta revelação nos foi dada a parte do próprio Senhor Jesus bem-aventurados aqueles que ouvem aqueles que leem e aqueles que guardam as coisas que estão escritas deste livro se você não tiver a capacidade de captar o que está escrito aí então não está valendo de nada porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creem e como crerão naqueles de que não ouviram e como ouvirão se não a quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas mas nem todos têm obedecido ao evangelho pois Isaías diz Senhor quem creu na nossa pregação de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Romanos capítulo 10 versículo 13 ao 17 Amém